Receba, nós estamos aqui para louvar e toar o teu nome, Senhor. Meu Deus, receba nossa adoração nesta noite, Pai. Receba o nosso louvor, Senhor. Louvindo, meu Senhor, Deus. Quero levantar a ti minhas mãos. Maravilhoso Jesus, milagroso Senhor. Enche este lugar de tua presença. E faz descer teu poder a nós que estamos aqui. O que? Frequente, Jesus. E o que farás em mim? Creio em ti, Jesus. Que o que farás em mim? Em mim? Em mim? Receba toda glória, receba toda honra, preciosos, Filho de Deus. Receba toda glória, receba toda honra, preciosos, Filho de Deus. Quero levantar a ti minhas mãos. Queremos levantar nossas mãos e louvor a tua salvação. Maravilhoso Jesus. Reconhecendo Jesus que tu és maravilhoso, Senhor. Reconhecendo que toda cura está em ti. Reconhecendo que se o Senhor quiser, o Senhor pode encher nossas vidas com teu presente. E faz descer teu poder a nós que estamos aqui. Nós cremos em ti. Creio em ti, Jesus. E o que farás em mim? Venho em ti, Jesus. E o que farás em mim? En mim? Em mim? Perceba toda glória, черva toda honra, preciosos, Filho de Deus. Receba toda a glória Receba toda a honra Precioso Filho de Deus Realmente em ti, Jesus Nós queremos sentir Jesus E o que farás em mim? Mais uma vez Venho em ti, Jesus E o que farás em mim? Deus, Jesus Crer significa entrega total Confiar plenamente, confiar cegamente O Senhor Jesus, o Senhor Deus É o único em quem podemos entregar os nossos caminhos Entregar as nossas vidas cegamente, confiar e descansar Deus, é por isso que nós estamos aqui Entuando louvores ao teu nome Porque nós cremos, nós confiamos no Senhor Nós confiamos na tua provisão Nós confiamos, Senhor, na sua ação para com nossas vidas Nós confiamos, Senhor, que o Senhor sempre tem o melhor para os teus Então nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos viver o melhor do Senhor em nossas vidas Nós estamos aqui, Senhor, entregando diante do teu altar as nossas vidas Porque nós, Senhor, queremos o melhor para nossas vidas E o melhor para nossas vidas, quem sabe, é só o Senhor Nós não cremos, Senhor, nas circunstâncias da vida Nós não cremos, Senhor, naquilo que a vida está nos dizendo Nós cremos, ó Pai, naquilo que o Senhor diz ao nosso respeito Então louvado seja o teu nome, Senhor Porque sabemos que enquanto estivermos precisando do Senhor O Senhor sempre virá nos resgatar, Senhor Amém